Música Não trabalhe para o seu ministério, trabalhe para o Senhor Não deixe o seu ministério crescer mais do que você Porque o dia que o seu ministério crescer mais do que você Você vai virar propriedade dele, você vai trabalhar para ele E é hoje que acontece nas grandes denominações As pessoas trabalham para manter a estrutura E o cara pode pecar, tira esse e põe outro Porque a estrutura ficou mais importante do que o ser humano Obrigado pelo seu amém, tão empolgante Nós estamos entrando num tempo, irmão, que Deus está corrigindo o curso Ele está corrigindo o curso de todas as coisas, gente Nós temos que valorizar as pessoas, não o que elas fazem Jesus não te chama por resultados Na realidade você só está aqui porque você não deu resultado em outro lugar Porque Deus só chama os que não são Quando você não dá resultado em lugar nenhum, Deus chama você O problema é que depois que Deus te chama, você quer ser alguma coisa O problema é que você deveria continuar não sendo Porque se você não for, Ele vai continuar te usando Cresça, Fabinho, bastante, cara Mas guarde seu coração Sua igreja vai crescer muito, seu ministério vai crescer muito nas nações Mas você tem que ser maior do que Ele O cérebro é mais importante do que o crânio A estrutura é necessária O crânio protege o cérebro Deus pegou os dois órgãos principais do corpo e estruturou Colocou o cérebro aqui dentro de um crânio Colocou o coração atrás de uma estrutura de ossos Porque a estrutura serve para proteger Não para escravizar A estrutura serve para proteger a essência Mas hoje a essência está trabalhando para servir a estrutura Você pode quebrar a cabeça em cinco, seis, sete lugares Mas você não pode tocar no cérebro Então, se você precisar soltar a estrutura Para ficar com a essência Solte a estrutura Mas não largue a essência Seu ministério Sobrevive sem você Mas a essência não Não é essência não Deus está trazendo de volta o foco E aí E aí Legenda Adriana Zanotto